Olá, galerinha! Voltamos feliz 2021 pra todos vocês! Tô um pouco atrasado esse feliz 2021. É porque o ano letivo começou hoje. Tô aqui também! E voltamos com a corda toda. Vocês querem saber as novidades? Então, vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês! Bem-vindos ao ano letivo de 2021! E, apesar de todo mundo, sabe? Quer dizer, todo mundo? Não sei. Apesar de nós estarmos juntos desde 1900... Brincadeira! Desde 2019, Nós vamos fazer hoje uma atividade bem legal. Que é uma atividade de acolhimento. Porque hoje esse ano, a gente ainda não vai se ver presencialmente. As nossas atividades ainda serão remotas. Mas, logo, logo nós estaremos juntos. Assim que nós estivermos seguros. Calma, calma, calma. Calma, calma, que logo, logo a gente vai estar pertinho um do outro. Eu trouxe uma atividade bem legal. Eu vou me apresentar pra vocês com plaquinhas. Eu fiz essas plaquinhas no meu computador. Eu vou lê-las. E depois vocês vão reproduzir essas plaquinhas na casa de vocês. Vamos começar? Então, vamos pra brincadeira. Hoje a gente vai se apresentar. E eu vou começar me apresentando pra vocês. Olá! Meu nome é Ana Carolina. Mas pode me chamar de Tia Carol. É bem mais fácil e mais curtinho. E eu gosto também de ser chamada de Tia Carol. Eu tenho 38 anos. Apesar de não parecer, né? Olha a carinha de 18. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas eu tenho 38. Eu sou casada. E o meu marido é o Felipe. Que fica ali atrás da câmera falando com vocês também. Eu não tenho filhos. Mas eu tenho oito sobrinhos. E um deles mora comigo. Que é o meu filho do coração. O Moisés. Eu também tenho uma cachorrinha. E uma gatinha. Que é a Afrodite. E a Tefite. São super elevados. Eu moro no Bancários. Bem pertinho da escola. Dá até pra ir a pé. Eu moro em um apartamento. No segundo andar. A minha cor favorita é a cor roxa. Eu amo essa cor. Minha fruta favorita é morango. Que fruta deliciosa. Eu adoro comer frutas e legumes. E verduras também. Mas o que eu mais gosto é macarrão e pudim. São as comidas que eu adoro. Eu não resisto. Pudim de leite então. Hummm. Esses dias eu esqueci um dentro do congelador. Virou sorvete de pudim. Ficou uma delícia. Estaremos juntos durante todo esse ano. Mais uma vez. Construiremos a nossa relação com amor, respeito, superação, confiança, perdão, carinho, empatia e amizade. Sejam todos muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Sejam todos muito bem-vindos à turma 1302. Então, galerinha. Esse é o último ano de vocês na Madalena. Muitos entraram ainda na barriga da mamãe na escola. Levando os irmãozinhos. Vi alguns de vocês bebezinhos de colo. Alguns entraram na escola com 4 aninhos de idade. Lá na turminha da tia Dani. Alguns com 5 aninhos. Outros entraram só o ano passado. Mas mesmo assim, o amor por essa escola é muito grande, não é? Então, vamos aproveitar esse nosso último ano da melhor forma possível. Para que a gente possa juntar ainda mais lembranças maravilhosas desse tempo que nós passamos na Escola Madalena. Uma escola inesquecível para todos nós. Como é que a gente vai fazer a nossa atividade? Querem saber? Então, vamos para a atividade. Para a nossa atividade, vocês vão precisar de folhinha de papel e de canetinha. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem ou imprimir as plaquinhas que a tia enviou para o grupinho do WhatsApp. Ou escrever na folhinha de papel as informações que a tia vai colocar agora para vocês. Na primeira folhinha, você vai fazer meu nome é... Aí vai escrever o seu nomezinho aqui na folhinha. Você vai botar eu tenho tantos anos. Eu botei que eu tenho 38. Você vai colocar a sua idade. Aqui eu coloquei que eu sou casada. Você vai colocar eu moro com a minha família. E vai desenhar a sua família. Eu moro no bairro. Aí você vai botar qual é o seu bairro e como é a sua casa. Eu moro num prédio. Então eu desenhei um prédio. Você pode desenhar. Se você mora num prédio, um prédio também. Ou se você mora numa casa, você desenha uma casa. E escreve o seu bairro. Se é tauá, se é bancário, se é dendê, se é freguesia, se é cacuia, se é cocotá. Minha cor favorita é... A minha é roxa. Você pinta seu coraçãozinho da sua cor favorita. Minha fruta favorita é... Aí você desenha. Qual a sua fruta favorita? Tia, posso recortar de algum lugar? Pode. Se você quiser recortar e colar, também pode. O que eu mais gosto de comer é... Aí você pode desenhar ou recortar de algum lugar e colar. Assim como eu fiz aqui, ó. Eu colei do computador. Depois que você fizer as suas plaquinhas, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a plaquinha do seu nome. Bem lindo com o seu desenho. Vai tirar uma foto. E vai enviar pra mim. Que nós vamos fazer um lindo vídeo de apresentação da Turma 1302. Tudo bem? Não esqueçam de enviar esse vídeo. Tá? Bom, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já estamos em 2021, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe pra todo mundo. Não esquece de ativar o sininho. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!